Rapaziada mano, hoje eu quero saber essa história que minha irmã está namorando escondido É isso mesmo mano, vocês meus inscritos fiéis não deixou passar nada e me contaram mano Nos meus comentários que minha irmã está namorando, escondido de mim ainda Eu acho essa história muito suspeita até porque rapaziada A minha irmã ela não me esconde em nada tá ligado? Tudo que minha irmã faz ela me conta, só que teve uma coisa em específico que ela não contou que faz todo sentido Ela foi viajar pra Porto Rico, pra nossa casa do lago, mano e levou um menino escondido de mim E ela gravou esse vídeo e falou que eu não podia assistir tá ligado? Hoje com vocês eu vou reagir esse vídeo e eu vou ver se realmente minha irmã está namorando esse tal divino Ou é só boato tá ligado? Mano, eu juro que se ela estiver namorando escondido de mim, ela vai levar um pau Rapaziada, juro, vamos ver esse vídeo comigo e vamos ver se minha irmãzinha está começando a namorar ou não Eu quero que vocês me falem a verdade Eu separei mano, três vídeos pra mim reagir Esse que ela falou que eu não podia assistir, que ela levou o Vini pra Porto Rico Um tal jantar romântico é que ele me trollou lá na casa da minha mãe Querendo beijar minha irmã rapaziada Ele falou pra mim que era uma trollagem, tá ligado? Eu mano, eu saí do meu corpo, eu fiquei fora de mim, eu rasguei a blusa dele, eu fiquei muito bravo E depois ele falou É, era trollagem Mas eu tô vendo que nada tá sendo trollagem Eu acho que aquele beijo era pra ter acontecido E eu fiquei tão bravo que eu não deixei isso acontecer Rapaziada, vem comigo que a gente vai analisar tintim por tintim Não vai deixar nada passar Letícia, tô de olho em você Você Bom rapaziada, já coloquei a câmera certinha aqui Já coloquei os vídeos que eu bostei, o Coronado tá aqui comigo Calma rapaz, que a gente vai magaiar ele Mano, a gente vai magaiar o bicho Qual é aquela arma lá? Deixa a arma aqui ó Deixa na minha mão aqui a sua arma aí Ô Vini, tá ligado que a gente vai colocar esse bagulho lá dentro, vai ser Pau! Tá ligado? Desse jeito que a gente vai fazer Lá dentro Não mano O bagulho é o seguinte A gente separou esses três vídeos Que é esse aqui ó Fui pra Porto Rico e levei ele Meu irmão não pode ver esse vídeo Mano Ela acha mesmo que ela não vai vendo isso aí É, ela acha mesmo Ela é juvenil mesmo Separei esse outro também Que é da minha irmã O Vini me convidou para jantar e eu aceitei Suspeito Suspeito Tomara que esse negocinho aqui Seja tipo comer um pastel, tá ligado? Tipo isso Esse aqui é o miliante Esse aqui é indevido Esse aqui é o deitão de cavalo Filho do Thiago Reis Mira na pinha dele aí Mira na pinha dele Ó, você tá ligado né pai Comédia Comedião Toma Ó É, finalmente Ah, esse aqui é a trollagem ó Esse aqui mano Esse aqui De verdade Eu vou colocar só uma cena Desse vídeo aqui depois pra você O tanto que eu fiquei bravo Aí beleza Esse aqui é o vídeo principal É o vídeo da minha irmã E eu quero ver o que tá acontecendo Que eu não posso ver Ó rapaziada Então vamos pro primeiro vídeo Eu sou Edson Ruiz E bem vindo pra mais um vídeo Começou E galera, é o seguinte Hoje é o grande dia Tá no máximo, o volume não dá Maravilha E essa Juliette que ela tá na cabeça É minha Rata Rata Vem aqui e pegou as coisas Que isso Esse mapa Galera, recentemente Eu descobri que não vai ter mais a casa de Porto Rico Verdade Então a gente tá indo viajar pra Porto Agora eu estou muito ansiosa Porque faz muito tempo que eu não vou pra Porto Enfim gente, eu quero ver como que tá Porto Rico As novidades de Porto Enfim, eu vou levar uma pessoa comigo Que nunca foi pra Porto E ele vai ficar muito feliz Eu acho que ele tá aqui Ela tá querendo virar a câmera pra ele Tá ligado? É, é, é Acho que ele tá segurando Ela tá segurando Quando chegar aqui Ele tá me esperando lá na sala Aí, viu? Gente, eu vou falar pra ele Que ele vai viajar comigo Pra Porto Rico Eu acho que ele vai gostar demais Demais, demais Ele vai gostar demais Demais Ele vai gostar demais de você De brincadeira, parceira Pega uma malinha de roupa E vem pra minha casa Gente, eu falei isso pra essa pessoa Agora, eu vou falar pra ele Porque Minha irmã tá crescendo, né? Enfim, gente Tá viajando Mas só foi os dois? Não, foi minha mãe e meu pai também Ah tá Então tá na mal, cara aí Vamos pro Porto Rico Puti, Porto Rico E let's go, baby Eu tenho um convite Olha o comedião Olha o comedião aí Olha o cara aí Olha a casa da sua mãe lá Olha, sentado no sofá Que eu comprei Com 20 mil real Aham Pegando surumã Vai Não tá não Não, não é... Queimou a casa? Ah não, queimou não Tá vivo Você viu, né? Você sabe o que é 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 o Luiz? Por quê? Porque os dois estavam no escuro Eu te falei pra você vir pra cá Trazer uma malinha de roupa Eu não quero pra trazer uma malinha de roupa Olha a cara do bicho Não fala alto Não, vai ser uma coisa melhor Olha a cara de maldade dele Olha a cara dele Cara de salafrário Salafrário Cara de rato Olha a cama Olha aí Que cara de sonso Eu imagino ele vendo isso Trazer uma malinha de roupa Uma malinha de roupa Tá Você achou Tá Você acha isso? Então meu amigo Eu estou aqui presentemente Convidando Para ir pra Porto Rico Casa do Lago Olha, eu tenho filhos Olha Você tá zoando Nossa, é a pele todo? Ah Vai dar aí Esse cara não tá pegando a minha irmã não Esse cara aí Coloca pro outro lado Sério Tô brincando Eu tô falando sério Para a verdade Eu tô falando sério Pai, eu vou pular de bico Pra vocês serem Eu tô falando sério Portão, bebê Portão Tá, aqui ela chamou ele pra ir pra Porto Rico E ele aceitou É verdade Oxe, quer beijar a minha irmã? Que isso? E ela não tá querendo Ela não tá querendo Tá vendo? Aí, ó Esse olho Esse olho dele tá olhando pro olho dela diretamente, tá vendo? Minha irmã tá se esquivando Isso é sinal de rejeição Ó Viu? Ó Ó Assustada Assustada Ah Não Tá vendo essa mão que ele tá fazendo isso aqui? Mão boba Ele, não Puxando ela Puxando Pra vim, pra vim pra perto É, e ela 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 Esquivando Isso Ó, Vini Tá puxando minha irmã, cara? Ó Ó Puxando de novo Mão Mão Agredindo Dão de mãos dadas Ixi, dedinho foda Dedinho, falou que é pequeno Não, dedinho aqui É coisa demais pra sua cabeça Ela vai pra pouco Porto Rico Acha? Porto Rico Hunters Meu Deus, que ela estava assim? É dos Hunters São antes da torcida de braço Sim, ó Ele não tá acreditando que vai pra casa Mãe O desgramado vai com a minha irmã E vai ficar na casa que eu pago aluguel Uhum Você vai pagar a casa É sério, velho Eu te falei pra você vir pra cá Que mais? Você, eu chamo mais uma pessoa Mas essa pessoa me responde até agora Eu não tô ouvindo muito bem Você tá ouvindo? Eu tô tentando ouvir A gente pensou junto Então, enfim, gente Estamos indo pra Porto Rico Olha, eles estão indo agora Caralho Eu estou te convidando Vamos aproveitar demais Sai fora, cara Ele vai desse jeito aí? Ele vai abraçar minha irmã desse jeito? Mas é isso, gente Vou mostrando tudo Vou mostrar esses dias pra vocês Vou gravar todos os dias Enfim, se prepara Que Porto Rico está vindo, bebês Falou que eles prepararam Falou que eles prepararam É que Porto Rico Porto Rico é massa, tá ligado? É uma casa, tipo, de final de semana Tipo, vai pro lago Anda de jet Faz churrasco Vai na piscina Tá ligado? É uma casa, mano Pra se divertir Então, como é a primeira vez dele Que ele nunca foi Às vezes minha irmã só chamou ele Pela amizade Tá ligado? Você acredita nesse aí? Não Não Já passou um tempinho Ele está no carro já Ele foi de jeito que ele estava mesmo Meu pai está atingindo Meu pai aceitando esse tipo de patifaria É, patifaria Ele não está nem olhando para trás Agora já falta Quarenta e três minutos Nossa, ele já está perto Já está lá no quarto Já está chegando Minha mãe também está aí Ah, então está um rolê Será? Eu vou perguntar para minha mãe Eu acho que minha mãe não mente Minha mãe não ia mentir Não, não Por que os olhos estão muito perto? Tem um banco lá E tem um banco ali O meio O meio é horrível O meio No meio das costas E é durão É? Mas ela quer ficar perto Eu acho que ele puxou ela Ela não ia querer ficar perto Mas gente, já está chegando Ai, meu Deus Eu quero chegar logo Eu também Comemorar um pouquinho Banho No dia seguinte? Outro dia Gente, agora fez o quê? Ah, então É isso que eu quero saber Essa parte ela não é boa Ontem à noite Gente, ontem à noite Eu não consigo não gravar nada Para vocês E como eu estou gravando Com o celular Eu fiquei a viagem inteira Sem bateria Não consigo gravar Não consigo gravar Um tempo Conversei, parceiro Que está de brincadeira Chegamos aqui em Porto E olha O que a gente vai fazer hoje? A tia está aqui também Adria A minha mãe A Ana Júlia A Ana Júlia não levou ninguém Está vendo? Está ligado? Tinha que ser assim É, tinha que ser só as meninas Você dessa parte só das meninas Gente, vamos descer hoje Gente, eu estava com muita Mas muita saudade Desse bebezinho Olha o meu jet Olha o meu jet ski Pronto Pronto Olha o meu jet Eu queria andar porque Mano Eu vou mais gostosa Eu fiquei relaxada Tá, eu quero saber Da parte É já uma sócio Eu quero saber Vou fazer ideia para esse humano aí Cadê? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha ali Olha, dá um pulo aqui no vídeo, rapaziada E o pessoal lá dentro também Que já já eu vou mostrar para vocês Esse aqui, gente Está bem família Boa De amigos Só está eu e a Ana Júlia E o Vini Então o resto da família Bem família Bem amigos Família e amigos Família e amigos E crush E o que você está achando da casa? Igual eu estava falando ali Mas estava conversando sozinha Tipo assim Isso aqui para mim é um sonho Você é louco? Está conversando sozinha? Você é piruleiro? Você é bichurubo? Bichurubo? Você é Liga e desliga? Liga e desliga? Você é vai e vem? Sonho, obrigado Rapaz Você viu? Volta, volta Ele falou que é um sonho ficar com você lá Que? Volta Ele falou Isso aqui foi nem um sonho Você está achando da casa? Igual eu estava falando ali Mas estava conversando sozinha Tipo assim Isso aqui para mim é um sonho Tá ligado? Ah, ele falou que o sonho dele era ir para a Porto Rica a sua irmã Foi o que ele quis dizer, tá ligado? Não? Não Ele falou que ele ia na casa É que ele assiste nossos vídeos Ele é tipo Um inscrito É um inscrito Ele é um fã nosso E hoje ele está indo lá na casa Isso é legal Ele me trata super bem Eu gosto do Vini Só que se ele começar a querer pegar a minha irmã Vini Você vai né? Falando da sua irmã também Você está aqui para me ajudar? Não, ele está aqui para pegar o comédio Não está? Para descobrir o comédio E eu estou sentindo que ele está na maldade ali, parceiro Olha o cara dele ali É, mas ele é homem também Nós sabemos quando o cara está na maldade É, mano Eu estou sentindo que ele está na maldade Estou sentindo que ele está na maldade Esse olharzinho aí, olha É, poucas ideias por cima É, poucas ideias Vocês tem tão de cavalo Igual do Thiago Uma coisa que ele se conquistou na casa dele, mano Então tipo assim É, nossa casa Você vai... É Nada aí, eu Como é que é? Olha, com o mês do vídeo você não estava acreditando Agora você está olhando aqui e está acreditando? Ainda não Olha É tipo isso Não dá para acreditar ainda É, essa casa é muito massa Carinha, eu juro Porque isso aqui, para mim É outra coisa Mas enfim É isso, gente Mano Isso aí é uma boa aproveitável Não, tem que aproveitar Porque a casa Está acabando Vai colocar uma roupa por cima Está frio, meu Está chovendo Aí, olha O cara aí, aí, olha Sai da erro Mas enfim, gente Vou deixar esse vídeo para aqui Espero que você tenha gostado Então, olha De verdade Acabou o vídeo, beleza Fui Não teve nada suspeito Não teve nada suspeito E ela está deixando levar Ela chamou Está ligado Está tipo assim Não dá um clima O que vocês viram ali Foi o que eu vi Está ligado Tipo, meu irmão não pode ver esse vídeo Por exemplo Mano, deixa eu entender alguma coisa Está ligado Não gostei disso Ó, agora eu vou mostrar para vocês Agora Algumas partes desse vídeo Eu não assisti ele ainda Esse aqui Eu não assisti ele O Vini chamou ela para jantar E ela aceitou Mano, eu quero ver como que foi esse jantar Se for tipo um jantar romântico Está ligado Ou você só foi um jantar Ó, eu já vou pular lá para a parte que eu já Opa O bichão está onde? Na mesa que eu paguei mais de 20 mil Para minha mãe comprar Na cama que eu paguei Na mesa Falei errado Olha O que ele falou? Eu estou falando baixo Cala a boca É uma mentira É isso O que ele falou? Está muito bonito Está maravilhoso Que? Ah Cala a boca É uma mentira É isso Um ano para se arrumar Ele está bonito E maravilhoso É que vocês homens São muito mais rápido Mulherinha Ela está falando que ela está atrasada Isso Está afleta Está lindo Agora a mulher Pega revolver Está lindo Está lindo Ah não Ah, eu estou falando que você está feia, Letícia O que você está feia? Olha, outra coisa dos três Ela já deixa ele bonito É, então Ela já gosta Mas faz Mas fica Mas fica Mas fica Mano, ele ficou mó cobre conversando Onde? Onde? Ele não para Oxi, ele tem carteira? Ele dirige esse carro? Então é um Fusca Espera aí Caramba Vamos que a gente ficava pulando Bora, bora Galera, já estamos aqui no caído Oxi Meu Deus Vai matar minha irmã, fi Rotatória de Fusquinha do Drift Onde será que isso foi? Mano, o que eles estão fazendo junto assim? Tipo, ele indo com ela E ela indo com ele E ele dirigindo E indo embora E você sabe que caminho que é esse aí, né? O caminho do shopping E você sabe que é Fusca? Nossa Olha, mãe, eu tenho que dar na cara do bistreiro Tem, tem muito 350Z do Léo Não aguenta esse carro, ele falou É que você não tá ouvindo Ele falou isso daí? Alô, vou voltar pro segundo Ah, não, daí dá muito na hora desse um beck aí O Léo não aguenta esse carro Ah, sai daí, comédia Olha, velho Mas enfim, gente Estão indo Fusquinha De Fusquinha Já tá Ei, não Não Tipo assim Parecendo aqueles casal Ah, entendi agora De 1.600 e pouco Cala a boca Que casal quê, tio? Já vi tudo Já vi tudo Já vi tudo Entendi Ela tá com aquele olhar Vamos voltar? Aquele olhar Ó Não De quem não tá afim, ó De renegância, ó Assustada Tá vendo esse olhar? Esse olhar É que tipo Tá rejeitando Tipo, mano, o que que você tá falando? Cala a boca Ó Tá preparada? Não! Ô, Filipe, por favor Eu não quero dividir nada nessa vida Eu quero continuar Vamos ver quantas vezes foi, vai Não quero, não quero não Não vou Você vai virar na mão Tá, aí o bicho anda de Fusca Gente, esse Fusca sem freio Não chega a dormir Não Ó Chegou Chegou em algum lugar Chegou, deixa eu ver E vai vir justo hoje Com o Leo, com os meninos Não, com o Leo com os meninos Não Com o Leo com os meninos? Nossa, eu fui pro goleiro, hein A gente acabou de chegar aqui no lugar, gente Chegaram E estão num restaurante Estão num restaurante Estão num restaurante Acabou de chegar aqui E a gente tá dignado Eu tô tampando na minha cara aqui Porque eu não... Não pode ser verdade Quem chegou na cara? Não sei Não pode ser verdade É verdade Você tá escondido de alguém? Você tá escondido Bona Apesar de eu não queria nem ter vindo Agora que eu sou o Leo e a Vini Ah Oxi É, gente Olha quem tá aqui com a gente Gente O Felipe Aaaaaaah É eu É você É eu É eu Olha eu Eu não vi eles Você foi Estava tão pertinho Nossa, se eu tivesse A gente tinha dado a cara dele ali mesmo? Você tá de cúmplice? Não tô, eu juro Olha você lá, coronado Olha a sua mina Mano Mano A gente tem muito azar Mano, eles estão escondidos de mim Eu não vi eles, mano É, gente Seguinte Eu acho que Eu acho que o Leo vai vir pra cá Porque eles vão no cinema E por isso O coronado tá aqui Eu acho que o Leo e o moleque São vindo pra cá Olha 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 Ai, se você tivesse pegando o Fraga, hein Nem tchum Tava os dois aí Na moral Não quero ficar, mas A gente tá fazendo nada de errado, né? Mas vai saber Se pegar o Leo no maldia A gente tá ferrado É Tá vendo, né? Você tava no maldia, né? Eu tava no maldia É, você ia quebrar aí Eu ia quebrar Se eu tivesse aí, mano Se eu pego essa cena dos dois jantando junto Olha É sosseira Você, eu Eu Você não viu os dois? Você tá do lado Não vi, né? Não Não tá batendo Não tá batendo Não tá batendo A gente quer esse lugar no shopping? Olha Sabe o que você é? Sabe o que você é? Sabe o que você é? Comente Aaaaaaah Chifrudo Chifrudo Mas enfim, gente Eu vou pedir aqui Uma mudinha Mas eu tô com medo de eu chegar e dar um Dar um rolo Mas enfim, gente Tem que ter medo mesmo E outra Se ela tá tendo medo É que ele tá fazendo algo que eu já Sabe que eu não ia gostar E... Por isso que tá suspeito esse negócio Errou Errou muito Errou demais Mas é isso, gente Deixa o like E é isso Valeu Falou Oxi Acabou o vídeo Ele sai de jantar E aí? Acabou? E acabou nisso Ah Amasiada, Ju Suspetíssimo Não, agora ficou muito suspeito O primeiro vídeo que ele saiu pra Porto Rico Não tá suspeito Parecia que estava ali Amiga Agora o Zé foi jantar E se o Léo chegasse ia dar ruim Que história é essa? Mano, eu juro Como quem sabe? Eu juro Eu vou fazer um vídeo espionando esses dois Porque esse moleque sempre tá na minha casa É incrível Eu vou pra minha mãe e lá É, então já... Já tá namorando? Não, não tá Já sou a frente Você não tá vendo Ah, não tô Ah, você fica dando tchau pra avião aí? Gente, pelo que eu entendi É a continuação do outro vídeo, tá ligado? Eu tô no meu lugar Sabe o que que é meu medo? Tá ligado? Onde o Coronado tá, o Léo tá Hummm... Eu quero pensar pra esse caso Mano, ele suspeitou muito Isso tá muito suspeito Tomara que... Tô com medo Eu acho que tá Eu tô com medo, sim Não, eles tão fazendo alguma coisa errada Eles tão com medo, mano É verdade Tipo... Quem não deve, não tem Que isso? Você tirou a parra da... É a minha linda Pera aqui, ó É, é... Ah, ah... Viu? Tem um... Eu acho que não é Você acabou? Quanto que eu acho que eu tô fazendo Eu acho que o cinema... É daqui uma hora, galera Aí, eu acho que por aí, não pegou... Calma aí, explicaram a teoria na minha cabeça. Por que deu ser nessa parte que você tava aqui? Eu tô mais cedo. Olha o set, viu? E por que você não fez nada? Você não viu. Eu juro por tudo. Cadê? Cadê? Quer ver, ó? Tipo, põe lá pra você ver. Eu tô moscando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É você lá. É sua namorada. Quem coronado está aqui? Mano... Como que você não viu? Mano, esse lugar é tipo... Você não viu? Você não viu? Vai derrotado. Sabe o que é meu medo? Mano, você é muito burro coronado. Fica dando tchau com o avião aí. Viado do céu. Aí, eu acho que ele vai vir pra cá depois. Ou seja, eu tô indo embora. Não, eu acho que... Eu acho que ele não é medo de aqui. É de mim? Por que? Por que ele tá com medo? Tá devendo. Tá devendo. Tá devendo. É, rapaziada. Eu tô deixando o feed por aqui. Eu tô deixando o feed por aqui. Vou vazar. Eu só queria perder outra roupa. Eu ia apanhar do Leonardo. Acompanha os próximos capítulos. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Continua. Vai ser mais então? Continua. Você vai ver que eu vou continuar fazendo o pessoal. Eu vou acabar com essa vida. Rapaziada, agora se liga nesse vídeo aqui. Que foi no dia que ele me trollou. Que eu acho que não era a intenção me trollar. Eu acho que ele queria beijar minha irmã de verdade. Só que eu fiquei tão bravo. Tão bravo. Nesse vídeo. Que ele falou que era brincadeira. Que era trollagem. Mas pra mim, meu parceiro. Eu acho que o vídeo era pra ser. Beijar o irmão do Léo da Horst na frente dele. É. E aí. Eu fiquei muito bravo. Ele falou que era brincadeira. Ó. Olha o que eu faço com ele. Ó. Viu? Isso aqui era ele. Era ele. Você rasgou ele no meio. E tá com ele lá pro cilindro. Tá vendo? Rapaziada, eu vou colocar aqui nos pontos que ele... Primeiramente, seja bem-vindo. O ponto que acontece, ó. A mais um vídeo aqui no meu canal. Alô, Paulo. Pô, cara. Viu o tamanho do dente do bicho? Rapaz, ele acabou o namoro. Já a gente tava no namorado, já acabou. Ele falou que eu quero terminar. Ele falou que eu quero terminar. Ele falou que eu quero terminar. Não, eu, eu. Eu, meu amigo. Não. Ah, pô, mal gololou. Sim. Esse aí é o meu vídeo. Tá vendo? Pegou, pegou. Já é, velho. Pô, o bicho é ligeiro, tá? Ele ia tá caindo na piscina com tudo, rapaziada. Mano, se ele tivesse só pulado... A sua irmã salvando ele. A sua irmã tentando salvar ele. E ele derrubou. Olha a cara dela. Dá um zoom aqui. Olha isso. Coitada da vida. Mano, machucou. Quebrou o cox. Quebrou o cox. Mano, olha os caras tirando as coisas dele. Roubando todas as coisas. A minha irmã tentando salvar o bicho, ó. A sua irmã salvando ele. Olha os caras pegando as coisas dele. Suspeito, né? Olha ele querendo tirar as coisas. Tirou o tênis. Você viu, né? Tirando a roupa na frente da sua irmã. Tirou o tênis. Tirou a blusa. E ele pulou. Olha o que eu faço. Vem tranquilo e calmo, ó. Ele não me conhece. Olha, Rob. Vivo calculista. Toma. Toma. Rasgou o bicho no meio e jogou ele na piscina. Toma. Já era. Olha a sua irmã agora. Em choque. A sua irmã não tá acreditando. Olha a cara dele. Puxa, tem os tênis dele tudo na água. Novinho, branquinho. Olha os amigos dele rindo. Olha a cara dele, ó. Dá um zoom lá, gestão, na cara do bicho. Dá um zoom agora no dente dele. Olha lá, ó. Viu? Aí agora você vai. Não mexe comigo não, filho. Não, não. Bicho é bravo igual, velho, hein? Eu tô passando, mano. Eu não tenho tempo de falar. E no fim nem beijou nada. Caraca. Não deu nem tempo de falar. Aí era brincadeira, né? Aí é. Aí era. Mas é isso, rapaziada. Vocês entenderam do jeito que tá aqui a situação. Eu acho que eles já tentaram beijar minha irmã. Eles estão viajando juntos. Eles estão saindo pra jantar. Tá ligado? O que que eu vou fazer com esse bicho? Eu vou lá na casa da minha mãe. Mano, eu vou armar, eu vou tentar espionar. Ou melhor, eu vou perguntar pra minha mãe se ele realmente tá ficando com a minha irmã. Porque é simples, mano. É só você chegar lá e falar, tá ligado? Eu acho que a sua mãe vai encobrir ela, se for verdade. Tipo, minha mãe vai encobrir ela. Eu acho que a sua mãe vai encobrir. Porque elas moram juntas. Elas moram muito juntas, tá ligado? E elas sabem que se você descobrir do nada, você vai ficar bravo. Então eu acho que ela vai encobrir sua irmã. Não, mas a minha irmã tem que me contar. Eu acho que eu vou chegar nesse moleque e perguntar. E aí, filho? Tá ficando com a minha irmã? Você tá pegando minha irmã? Sério que é minha irmã? Ou é essas menininhas que você pega na rua aí? Não, minha irmã não é essas menininhas não, filho. Minha irmã é cara de família. Despeitosa. Posturado. Posturada. Isso é um comédia. Isso é um salafrado. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Mano, de verdade mesmo. Eu acho que eu vou fazer isso. Mano, ó. De verdade. Eu tenho um plano. O que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá na casa da sua mãe e pegar no dia que, tipo, ele tá lá. Pergunta pra sua mãe quando que ele vai lá. Ela vai te falar. Tipo, só isso. Pelo menos isso ela tem que te falar. É. Você vai lá e deixa uma câmera escondida e vê se vai rolar alguma coisa entre os dois. Tipo... Um beijo? É. Um beijo, alguma coisa a mais. Um... Ah, não. Você vai se grudando aqui, grudado assim, sabe? Sei. Já é suspeito. Não, muito. Ninguém, amigo, não existe. É, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte. Mano. Vini. Se tiver alguma coisa com a minha irmã, já chega e fala agora. Tá, meu parceiro? Senão, ó. Ai. Tá vendo? Ó. Ó. Mano, é sério, rapaziada. Se vocês souberam de alguma coisa, mano, deixe nos comentários aí. Se tá rolando alguma coisa entre a minha irmã e esse tal Divini Dentusto, tá ligado? Mano, se tiver alguma coisa, já chega e fala. Já chega com as verdades que eu não fico bravo. Eu não gosto de ficar descobrindo e a pessoa ficar fazendo de sonsa, tá ligado? Isso aqui pra mim é fazer de sonsa. Ficar, tipo, jogando e daí é besta pra lá e daí é besta pra cá. Pensando que eu nasci ontem. Mas eu nasci ontem, velho. Você pensa aí que sua mãe e seu pai aí, tá ligado? Eles são mais bobo que você. Não são. Quando minha mãe me falava isso, eu pensava que era mais praquês. Mas ele sabia de tudo que eu tava vendo. Ele sabia de tudo. É, você pensa que eu não sei dessas coisas? Oxi, me avisa, me fala. Eu quero saber da situação. Então é isso, gente. Vocês sabem de alguma coisa? Deixa nos comentários aí. Vai lá no vídeo da minha irmã. Assista, mano. Assista tudo lá. Vê se tem algum pontinho de maldade, algum pontinho de malícia. Me conta, demorou? Quero saber de tudo. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Até o próximo vídeo. E vamos em busca... O que que eu posso falar? Em busca... Do comédia. Em busca... Em busca do comédia. Em busca do comedião. Tá ligado? É isso, rapaziada. Valeu.